Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça as cinco principais causas de acidentes de trânsito. Operação em Belém avalia a segurança de capacetes e de itens importantes. Secretaria de Segurança Pública deve continuar o trabalho da CPI das milícias. Os cuidados necessários com a saúde no período de chuvas na Amazônia. As precauções com mordidas de animais. Belém recebe espaço cultural para incentivar a arte. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate ao câncer infanto-juvenil. Hoje é quinta-feira, 5 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de um problema muito sério, principalmente nos grandes centros urbanos. Os acidentes de trânsito. A Organização Mundial da Saúde aponta cinco principais causas desse tipo de acidente. Entre elas, os fatores de distração como a utilização de celular. Pequenas ações ao volante podem fazer toda a diferença no trânsito. Não dirigir, alcoolizar, usar o cinto de segurança, a cadeirinha, o capacete, não exceder, não exceder a velocidade, tudo pode manter a segurança tanto dos condutores de veículos quanto dos pedestres. A Organização Mundial da Saúde apontou os cinco fatores que contribuem para a violência no trânsito. A Organização Mundial da Saúde, em 2004, 2005, ela emitiu um relatório junto com o Banco Mundial em que elenca as cinco principais causas de acidente de trânsito no mundo todo. Que é o não uso do cinto de segurança e da cadeirinha, o não uso do capacete, o excesso de velocidade, o álcool, e os fatores de distração que nós podemos associar como dirigir falando ao telefone celular ou com o fone de ouvido conectado a qualquer tipo de aparelho sonoro, fazer uso de DVD no veículo e ficar observando e vendo as imagens que estão passando, as conversas paralelas com o seu passageiro, no caso do motorista que está conversando com o seu passageiro, a simples mudança de uma estação de rádio, e hoje, pelos estudos mais recentes, o mais grave é dirigir passando mensagem de texto ou lendo mensagem de texto. Os fatores de distração estão relacionados a situações de imprudência, como o avanço do sinal, por exemplo. Atender o telefone, responder mensagens ou mesmo mexer no som do carro podem ser decisivos no trânsito. Quando ele olhou para o lado, quando ele atendeu o telefone, quando ele leu a mensagem de texto, pode ter surgido uma situação de risco na frente dele, ele não conseguiu perceber, ele não conseguiu elaborar resposta, ele não conseguiu responder adequadamente, frenando, manobrando para a direita, para a esquerda, para evitar. Por isso que muitos acidentes de trânsito têm como causa principal avanço do sinal vermelho, manobra irregular, excesso de velocidade, que podem estar associados à questão do fator de distração. Não são apenas os condutores de veículos que estão sujeitos a cometer acidentes por causa dos fatores de distração. Ciclistas, pedestres, enfim, todos os envolvidos no trânsito podem contribuir com graves acidentes pelo simples fato de usar o telefone celular. E nós já tivemos, lamentavelmente, aqui em Belém, em registro, que eu só me engano, de um ano e meio atrás, dois anos atrás, de uma jovem universitária que morreu atropelada ali na Almirante Barroso Palomas e a causa foi motivada porque ela vinha distraída, com fone de ouvido e falando ao telefone celular. Ela não percebeu que o sinal fechou, ela atravessou no momento em que estava o trânsito liberado para os veículos e ela foi atropelada pelo ônibus, onde não houve qualquer possibilidade de reação por parte do motorista porque ela inadvertidamente fez essa travessia. Então, qual for o usuário do trânsito, ele tem que estar conectado com o trânsito, com o ambiente para que ele tenha condições de fazer uma leitura geral e verificar, analisando quais são as situações de risco que se apresentam com uma certa potencialidade e ele possa emitir uma resposta adequada e segura para evitar aquela situação. Cerca de 100 famílias do Movimento Sem Teto estão acampadas na Praça da Leitura, no bairro de São Brás, aqui em Belém. As famílias são dos municípios de Santo Isabel, Santo Antônio do Tauá e de Viseu, na região nordeste do Pará. O grupo está acampado desde a última terça-feira. Os manifestantes querem que o Instituto de Terras do Pará acelere o processo de entrega de títulos de propriedade. Segundo a coordenação do movimento, uma reunião deve acontecer hoje para debater o assunto. Nesta semana, o Inmetro do Pará deu início à Operação Boa Viagem. A ação tem o objetivo de avaliar a segurança dos capacetes, pneus e outros itens importantes. Lojas de varejo e atacado também são alvos da fiscalização. O fiscal verifica o capacete. Observa se todos os itens estão em conformidade com as normas estabelecidas pelo Inmetro. A segurança do equipamento garantiu que Alberto não sofresse um acidente mais grave. Tudo revisado pelo Inmetro tinha selo tudinho, não tive problema nenhum. Nestes dias que antecedem o Carnaval, o Inmetro realiza a Operação Boa Viagem, que avalia, além de capacetes, outros itens de segurança. Vão até o estabelecimento identificar aqueles produtos que estão expostos se ostentam o selo do Inmetro, que estão regulamentados. Então é identificar na Operação Especial aqueles produtos vinculados a automóveis e motocicletas. Dos 20 estabelecimentos visitados pelo Inmetro em Belém, nenhuma irregularidade foi identificada. Cada produto possui uma regulamentação específica que dispõe sobre as características deste produto. No caso dos capacetes, é obrigatório que eles contenham na parte exterior o número deste capacete. Também é necessário que eles tenham pelo menos três etiquetas refletivas, duas na lateral do capacete e uma na parte posterior. Somente com estas características, então o selo do Inmetro é emitido e ficcionado no capacete. A operação acontece em todo o país. Caso seja identificado um produto irregular, o estabelecimento pode ser interditado ou o produto apreendido. No decorrer do ano de 2014, muitas empresas já vêm se regulamentando, já vêm buscando informações junto ao Inmetro Pará, que é órgão delegado ao Inmetro, e automaticamente o mercado vem se adequando muito, vem se adaptando cada vez mais. E agora nós vamos falar sobre violência. As cinco cidades brasileiras que lideram o ranking das capitais com maiores índices de homicídio na adolescência são Fortaleza, Maceió, Salvador, João Pessoa e aqui a capital paraense. A capital do Ceará tem o índice de 9,92 mortes para cada mil pessoas entre 12 e 18 anos. Segundo o estudo com base em dados de 2012, mais de 42 mil adolescentes de 12 a 18 anos correm o risco de serem assassinados nos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. A projeção é do período entre 2013 e 2019. Na semana passada, o secretário de Segurança Pública do Pará recebeu o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias. Carolina Guimarães conversou com o secretário adjunto de gestão operacional para saber mais detalhes deste relatório e quais os procedimentos que serão adotados a partir de agora. A CPI ouviu mais de 70 pessoas e deve ajudar no trabalho da segurança pública. Para falar sobre isso, estou aqui ao meu lado, Hilton Benigno, ele é secretário adjunto de gestão operacional. Muito obrigada, secretário, por conversar conosco. Primeiro, qual é a real utilidade dessa CPI? No que ela vem ajudar? Bom, primeiramente, dizer a toda a população que o trabalho que a CPI fez, esse trabalho vem ao encontro dos objetivos da segurança pública no Estado. Uma vez acontecendo qualquer tipo de delito, a identificação dos autores é função e objetivo nosso na área da segurança. As investigações com relação a policiais que cometem crimes, ela é uma investigação bem rígida nesse sentido? Sim. Todas as denúncias que são direcionadas a policiais militares, elas são devidamente apuradas. Nesse caso específico do que aconteceu no dia 4 para o dia 5 de novembro no bairro da Terra Firme, foi instaurado um processo, um inquérito policial militar para averiguar, apurar a possível participação de policiais militares nesse evento e, paralelamente a ele, um inquérito policial que está sendo realizado sob segredo de justiça e que já está em fase adiantada e deve apresentar já os seus relatórios nos próximos dias. De que forma que a CPI vem ajudar nesse trabalho? O senhor falou que ajuda nesse trabalho da segurança pública. De que forma aqui vocês pretendem utilizar essas informações todas? No relatório conclusivo da CPI, eles apontam várias sugestões, sugestões até que vêm melhorar a atuação do sistema como um todo. Então, nesse sentido, a gente entende que encaminhando essas sugestões para os diversos órgãos do sistema, nós poderemos minimamente nos debruçarmos nessas sugestões a fim de alcançá-las. Tem mais alguma outra consideração que o senhor queira fazer? Deixar bem claro para a população de nosso Estado que toda a falta cometida por agentes públicos, especialmente do sistema de segurança pública, uma vez denunciadas, elas serão apuradas com rigor. E identificados os autores, eles serão, se for o caso, obviamente dando direito ao devido processo legal e à resposta, eles serão penalizados na forma da lei. Muito obrigada, secretário, por suas informações. No ano passado, foram quase 3 mil processos contra policiais, 41 policiais militares foram afastados e punidos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará divulgou o calendário florestal para 2015. Até o final de abril, diversos municípios do Pará deverão cumprir o embargo de exploração madeireira. A lista com os municípios embargados, a partir de fevereiro, envolve as regiões do Araguaia, Carajás, Rio Capim e Tapajós. A instrução normativa que determina os embargos foi publicada em 19 de dezembro de 2014. A cada ano, no Brasil, são estimados mais de 9 mil novos casos de câncer infanto-juvenil. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, 70% das crianças com câncer podem ser curadas quando ocorre o diagnóstico precoce. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o combate ao câncer infanto-juvenil. Não é isso, Patrícia? Hoje nós estamos recebendo a médica Alaide Vanderlei, que é oncopediatra, e vai esclarecer para a gente um pouco como é a característica desse câncer, do câncer infanto-juvenil, do câncer que atinge as crianças. Doutora, é diferente? Quais são as principais características que diferem do câncer que atinge a pessoa adulta? Bom, obrigada pelo convite a respeito do câncer infanto-juvenil, porque é um assunto muito importante, um tema atualíssimo. Então, assim, o câncer infanto-juvenil, diferente do adulto, ele é completamente à parte. Então, nós temos sinais e sintomas que se parecem com qualquer doença comum. Por exemplo, as leucemias, que são as principais neoplasias infantis, ela começa às vezes com uma febre que não passa, mas que não é associado a nada, às vezes vem à tarde, manchas roxas em locais não habituais de trauma, então surge às vezes na barriga, no dorso, nos braços. A criança começa a surgir com alguns sangramentos, que pode vir no nariz, na gengiva. Aquela criança que é ativa, ela começa a ficar um pouco mais triste, ela começa a recusar, a brincar, a estudar. Então, isso é uma coisa que nos chama a atenção. Nos estágios mais avançados, a barriga está maior, mais inchada. Aquela criança está mais muito triste, muito pálida. Então, se o pai se deter, que a criança está ficando com palidez, está começando a ter manchas roxas na pele, dores no corpo, ele comece a observar e procure um pediatra, porque pode ser desde uma simples dengue, uma outra virose, até mesmo um quadro grave de leucemia. Um outro tumor que é muito importante que a gente precisa falar é a respeito dos tumores cerebrais. Se a gente for jogar todas as neoplasias, o tumor de sistema nervoso central é o tumor sólido mais frequente que nós temos. E os sintomas são bem sutis. Aquela dor de cabeça que não passa, que fica persistindo, que é acompanhado de vômitos, tá? Nas crianças menores de 5 anos, geralmente essa dor de cabeça é de manhã e os vômitos são de manhã. No adolescente, essa dor de cabeça já é mais à noite, é uma dor de cabeça que vai piorando. A nossa preocupação é porque às vezes os pais, ah, não, não ligam, não observam, não valorizam a queixa da criança ou pensam que é outra coisa. Depois da dor de cabeça, a criança, principalmente a pequenininha, ela começa a desaprender a andar. Ela já andava, ela começa a cair muito, começa a largar os passos e começa a desaprender. Isso é uma das coisas que nos chamam muito a atenção, nas crianças menores. Já no adolescente, é aquela queda de rendimento escolar. A professora observa que as notas estão caindo, a mudança de personalidade. infelizmente, demora tanto a chegar para nós que quando chega, já chegam convulsionando, já chegam graves, já indo até para a UTI. Então, é isso que a gente quer evitar. Valorizem as queixas, tá? Não pensem que dor de cabeça é só enxaqueca ou problema de visão. Pode ser um tumor de sistema nervoso central. Uma outra coisa muito comum no nosso meio é o aumento dos gânglios, as famosas ínguas, tá? Que em criança é normal. Região de pescoço, região da virilha. Mas que se essa íngua está persistindo, aumentando, ficando endurecida e sem dor, você palpa a criança e não sente dor, isso pode ser um primeiro sinal de um linfoma, que também é uma neoplasia muito importante, tá? A gente tem uma outra também que nos preocupa, é o chamado tumor ocular, que é o retinoblastoma, que a gente só pode avaliar. A primeira coisa que chama a atenção é o reflexo do olho de gato. Geralmente, numa foto, o olho da criança fica esbranquiçado, fica, parece um olho de gato. E pode bater foto de celular, de vídeo, de tudo que está lá. Se ele estiver lá, é um dos primeiros sinais e é muito importante, porque ele é muito curável, desde que seja diagnosticado precocemente. Agora, doutora, qualquer tipo de câncer pode atingir uma criança? Existem formas de prevenção desse tipo de câncer? Infelizmente, a gente não tem como prevenir o câncer. Diferente do adulto, no câncer de próstata, no da mama, no caso da mulher, no câncer de coluterino, a única forma que nós temos é a detecção precoce. Então, observem seus filhos, idas e vindas em pronto-socorro. Aquela criança que não melhora, não melhora, não melhora, tem que passar pela avaliação de um pediatra, de um especialista, porque a gente não tem como prevenir. O que acontece? O câncer do adulto, você tem a exposição ao longo da vida. O da criança, não. Ela nasce com uma alteração, que não tem exames para detectar essa alteração. Essa alteração é de fundo genético. Lembrando que genético é diferente de hereditário. Hereditário passa de pai para filho. Genético, não. Às vezes acontece. E aquela alteração, se a gente der um estopim, der recursos, ela acaba desenvolvendo. Exemplo. O uso de dipirona durante a gestação. As mulheres gestantes tomam essa medicação. Se aquela criança tiver aquela alteração, ela pode desenvolver uma leucemia. O uso de drogas, drogas ilícitas, infelizmente, a maconha, o crack. Durante a gestação, aquela criança tem muitas chances de ter, desde uma leucemia como um tumor de sistema nervoso central. Nós temos que melhorar a alimentação. Para as mulheres que querem ser mães, elas têm que comer bastante verdura, legumes, tomar sucos, para ter uma alimentação rica em vitamina B12, em folato, porque isso diminui a incidência de tumor de sistema nervoso central. Então, a gente tem que mudar um pouco o hábito, porque a gente tem que lembrar que o papai e a mamãe vão formar uma pessoa, vão gerar um ser. Que tudo que eles fazem no corpo deles, refletem durante a fecundação, durante a geração dessa criança. Só para a gente reforçar, doutora, tem alguns hábitos que podem desencadear esses fatores genéticos para o câncer na criança? Alguns hábitos do cotidiano, do dia a dia, para os quais os pais precisam estar atentos? Sim. Então, por exemplo, uma coisa muito comum na nossa região é o uso do inseticida. Quem já nunca pegou inseticida, fez assim, e fechou o quarto. Ai, à noite eu entro. O uso de inseticida tem que ser usado com cautela. Pode usar, gente? Pode. Infelizmente, a gente tem muito mosquito, então a gente usa inseticida, mas tem que ser usado com cautela. Não pode repetir toda hora, numa grande quantidade, porque pode levar desde uma simples alergia à criança, até mesmo tem relatos de estudos que pode desencadear leucemia na criança. As crianças, tem uma coisa que a gente sempre fala, tem que ser crianças. Evitar usar esmaltes, principalmente de longa duração, com cores escuras, por quê? Por causa do uso de chumbo, às vezes, no próprio esmalte, tá? A própria acetona, gente, ela também é tóxica para a criança. Pode causar desde uma reação alérgica até desenvolver um câncer. Então, isso é uma coisa importante. Cuidado também com os chamados derivados de benzeno. Isso eu chamo muito a atenção. Chamado bifosfenol. O que é isso? Para quem come muito fora, que esquenta as marmitas no micro-onda, olhem se esse plástico tem bifosfenol. Porque na hora que você esquenta no micro-ondas, ele simplesmente libera substâncias cancerígenas para a comida. Então, tem que ter cuidado com as vasilhas, cuidado com as mamadeiras que a gente esferve, com as chupeitas, para ver se não é livre de EBPA. Porque senão, você vai estar dando um produto altamente cancerígeno para o seu filho. Não em loco, mas na hora que você esquenta, que você está fervendo, limpando, na hora que você esquenta, ele libera essas substâncias cancerígenas. Vai direto para a boca do neném ou para o leite que ele está tomando ou o mingau. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui. Dados da Secretaria de Saúde do Maranhão apontam que São Luís registrou no ano passado quase 3 mil novos casos de câncer e superou as estimativas do Instituto Nacional do Câncer. O câncer de próstata e câncer de mama são os mais incidentes. Segundo a Secretaria Estadual, os dados sobre casos de câncer referentes ao ano de 2014 em todo o Maranhão ainda não foram contabilizados. O número de novos casos registrados em São Luís foi de 56% maior que as estimativas do Inca. Segundo o Instituto de Câncer, a mama é o mais comum entre as mulheres, seguido do câncer de colo de útero. E entre os homens, o principal tipo é o de próstata. A pré-matrícula de novos alunos na Rede Pública Estadual de Ensino do Pará termina no próximo domingo. Quem tem as informações é a repórter Caroline Guimarães. As matrículas na Rede Estadual de Ensino para alunos novos encerram neste domingo no site da Seduc, que é www.seduc.pa.gov.br. Para falar sobre essa matrícula, está aqui ao meu lado a Sueli Dumont, que é coordenadora de matrícula da Seduc. Muito obrigada por conversar conosco, coordenadora. Primeiro, o que as pessoas precisam fazer para se matricular? O tempo já está correndo, né? Está curto até esse final de semana. Sim, nós precisamos que toda a sociedade saiba que vai até o dia 8, a pré-matrícula da Rede Estadual para alunos novos que ainda não fazem parte da rede. E é necessário que aquelas pessoas que desejam uma vaga, que elas acessem ou pelo site, como você falou ainda há pouco, até domingo pelo site, pela central de atendimento, que é o 0800 280 0078, estará disponível até sexta-feira, às 18 horas. Então, aquele que quiser ainda uma vaga na Rede Estadual, ele precisa acessar os serviços disponibilizados. Esse é o primeiro processo, é a pré-matrícula. E as pessoas precisam, depois desse processo, confirmar a matrícula, né? Sim, sim. Essa matrícula, ela só será efetivada a partir do momento da confirmação. Então, é importante que todos aqueles usuários, os pais responsáveis que acessaram a pré-matrícula não deixem de confirmar essa matrícula para que nós possamos garantir essa vaga. Quem fez essa pré-matrícula tem todas as informações, local e o dia que tem que efetuar essa confirmação. Sim, sim. Quando realizaram a pré-matrícula, receberam ou imprimiram todas essas informações. Então, tem que se fazer presente à escola, no dia que foi determinado, portando toda a documentação para a efetivação da matrícula. Já cerca de 68 mil pré-matrículas foram realizadas até o dia de hoje. mas a SEDUC tem uma expectativa maior. E no caso das pessoas que não efetuaram essa pré-matrícula ou que não fizerem a confirmação no período indicado, o que acontece? Sim, sim. A SEDUC sempre preocupada em garantir que todos tenham acesso a uma vaga na rede estadual, ela está disponibilizando um novo período após este que a pessoa não conseguiu acessar, que é de 23 a 27 de fevereiro. Só que não é mais pré-matrícula. Ela já é matrícula nas próprias escolas. O importante é que as pessoas acessem os serviços antes de se deslocarem à escola, que elas acessem ou o site da SEDUC ou liguem para a central para saber em quais escolas nós ainda temos disponibilidade de vagas. E aí sim, elas se dirigem portando toda a documentação para fazer a efetivação desta matrícula. No caso da pré-matrícula pelo site, que vai até domingo, tem um período maior, é um serviço de fácil acesso, as pessoas conseguem no site visualizar direitinho as informações necessárias e seguir o passo a passo para efetuar essa pré-matrícula? Sim, sim. É muito fácil. Está lá, o site disponível, tem iniciar pré-matrícula, basta ir clicando e seguindo todas as orientações que o usuário não teve até o momento nenhuma dificuldade em realizar sua pré-matrícula. Bem simples, bem fácil, não é desculpa. Sim, sim, mas a gente está alertando para que realmente não deixem, principalmente, de confirmar a matrícula. Muito obrigada por conversar conosco, Sueli. É importante lembrar que o site da SEDUC é www.seduq.pa.gov.br. Lá estão todas as informações necessárias. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos continuar falando sobre educação superior. O município de Bagre, na ilha do Marajó, terá curso de nível superior a partir deste ano. Carolina Guimarães continua e tem mais informações. Além dos cursos de letras e pedagogia, será ofertado também o curso de geografia. A principal plataforma para a inscrição dos alunos é a plataforma Freire. Para isso, os interessados deverão fazer um cadastro ou atualizar um cadastro já existente para concorrer a uma vaga. O início das aulas está com previsão para julho deste ano. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Mar de 19 mil professores em todo o estado do Maranhão fizeram a inscrição para participar do seletivo simplificado que vai contratar mil docentes temporários para a rede estadual de ensino. Na cidade de São Luís, foram cerca de 6 mil matrículas e em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, mais de mil professores se inscreveram no seletivo. A análise de títulos está prevista para ser concluída no dia 12 de fevereiro e no dia 13 será divulgada a lista de inscrições indeferidas. O resultado final do seletivo será divulgado no dia 4 de março. Esse seletivo tem o objetivo de suprir o déficit de professores na rede estadual do Maranhão. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Marapanim, no nordeste do Pará, o dia deverá ser bastante chuvoso e com ventos fortes. A temperatura mínima será de 24 e a máxima a 27 graus. Na capital, a Mapaense, a sexta-feira será nublada e com pancadas de chuva. A temperatura mínima em Macapá fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 33. E em Coruatá, no Maranhão, o final de semana começará com possibilidades de chuva e trovoadas durante todo o dia. A temperatura mínima é de 25 e a máxima a 33 graus. E o Nazaré Notícias faz um breve intervalo para a exibição do horário político e daqui a cinco minutos voltaremos. E voltamos com o Nazaré Notícias falando do trânsito em frente à Basílica Santuário de Nazaré. Começaram ontem as obras de prolongamento da calçada da Praça Santuário aqui em Belém. O projeto estenderá o calçamento em mármore da praça até a Basílica acabando com a pista de asfalto em frente à igreja. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. O asfalto já está sendo retirado. Com o início da obra o trânsito de veículos na frente da Basílica foi interrompido. O calçamento de mármore da Praça Santuário será estendido até a frente da igreja. A obra vai durar 120 dias. A obra era uma solicitação antiga dos padres Barnabitas e foi autorizada em junho do ano passado mas não tinha sido feita antes pelo temor que não ficasse pronta até o sírio de Nazaré. Agora com o início das obras a expectativa é que a calçada seja concluída até o final do mês de maio para que possa ser inaugurada durante o aniversário de elevação da Basílica a condição de Santuário Mariano e quando acontecerá também o lançamento do cartaz do sírio 2015. O projeto é da Prefeitura de Belém elaborado de acordo com a solicitação dos padres da Basílica durante as obras o acesso à igreja só será feito pelos portões laterais os veículos apenas pela travessa 14 de março Obras dos escritores paraenses João de Jesus Paz Loureiro e José Veríssimo estão na lista divulgada pela Universidade do Estado do Pará como leituras obrigatórias para as provas de segunda e terceira etapas do programa de ingresso seriado 2016 e 2017 A lista de leituras obrigatórias para o PRIZE pode ser consultada no site da UEPA A Universidade do Estado do Pará disponibiliza por 90 dias 45 mil edições online de exemplares sobre as diversas áreas do conhecimento de forma gratuita Carolina Guimarães tem mais informações Para fazer o download dos livros o usuário precisa criar uma conta na plataforma que fica no site da UEPA Não é necessária nenhuma informação privada apenas alguns dados para fins de cadastro O interessante dessa conta é que podem ficar salvos artigos e livros para fins de pesquisa A obra trabalha com títulos internacionais e também nacionais O site da UEPA é www.epa.br Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias As chuvas estão cada vez mais frequentes na Amazônia e se não houver cuidado é possível que o período prejudique a saúde Muitas doenças se proliferam com o acúmulo de água e lixo As fortes chuvas podem aumentar os riscos de doenças como dengue chikungunya parasitose hepatite A por exemplo Isso acontece porque no período as pessoas ficam mais aglomeradas e a maior possibilidade de acúmulo de água e lixo Os riscos adquirirem as doenças dengue poder trazer também começar a ver primeiros casos de chikungunya que é o mesmo transmissor da dengue chikungunya é o Aedes aegypti como também a leptospirose a influência por as pessoas se aglomerarem mais a tuberculose meningite então nós temos que prevenir essas doenças da fase sazonal das chuvas As pessoas estão expostas em casa ou na rua por isso é importante o cuidado de todos Aqui é uma feira um lugar de grande fluxo de pessoas e possibilidades de acúmulo de lixo e de objetos que podem manter água parada em lugares assim a vigilância se faz necessária e constante E isso os feirantes os permissionistas estão sendo orientados pela Secretaria Municipal de Saúde pela CESAM e pela SECOM então é muito importante que todos os feirantes tenham essa sensibilidade e façam essa parceria junto com a CESAM com a SECOM com a SESMA para que eles nos ajudem a coletar esse lixo de maneira correta deles evitarem inclusive de adoecer e ser também um multiplicador para nós porque ele pode orientar o seu freguês Para evitar as doenças é possível e necessário tomar algumas medidas de precaução Evitar de colocar garrafas PET ou seja qualquer coisa que possa virar um depósito tipo uma ficha de refrigerante as piscinas tem que ser tampadas os depósitos de água tem que ser tampados porque a dengue ela é transmitida através do Aedes aegypti o Aedes aegypti colocando o ovo de 30 a 65 dias é a vida do mosquito adulto A Justiça Federal determinou que a Agência Nacional de Aviação Civil a ANAC retome em 30 dias as fiscalizações permanentes nos aeroportos no Pará administrados pela Infraero e em 60 dias para todas as empresas que trabalham com a aviação civil A decisão atendeu a ação judicial empetrada pelo Ministério Público Federal que apontou a relação entre o aumento de acidentes aéreos no Estado e a desativação do escritório da agência em 2012 A ANAC informou que se pronunciará após recebimento e análise da ação Para incentivar a arte produzida aqui em Belém e produzir intercâmbio entre artistas de diversos segmentos a capital paraense ganhará mais um espaço cultural e a oficina Santa Terezinha localizada na Cidade Velha Após oito décadas de história a oficina Santa Terezinha abre as portas para a arte Entre os motores telas e pinturas é a metalurgia dividindo o espaço com a arte A ideia de criar um espaço cultural dentro da oficina surgiu de um grupo de artistas de Belém A oficina já existe há muito tempo e aí o convite veio do filho do seu Chico que é o Delteto Júnior que também é artista plástico juntamente com a Elania Arruda que também é artista plástica Então a oficina tem muita força é um lugar muito antigo que fica numa área daqui de Belém que precisa de uma atenção maior em relação à arte à música há um cuidado especial que também a população não chega para eles E aí o evento de hoje veio para agregar esses dois lados tanto com a força da oficina com o lugar e com as artes em geral O galpão fica localizado no Porto do Sal na Cidade Velha Foi construído na década de 30 quando surgiu a oficina de Santa Terezinha criada pelo pai de seu Chico Eu vim para cá com 10 anos a oficina antigamente era muita falta de luz não tínhamos energia nem nada nós tínhamos uma caldeira que virava um gerador depois da guerra em 45, 50 foi com a explosão dos motores diesel foi que passou a caldeira e botou o motor diesel para funcionar porque as máquinas viravam em torno de correio por uma transmissão e tal depois já com a força e luz que já foi melhorando a energia foi que nós fomos comprando máquinas cada máquina com seu motor aí foi eliminamos o motor a explosão eliminou a caldeira a máquina a vapor aí passou a ser mais moderna agora cada máquina tem seu motor Transformar o lugar num centro cultural tem mobilizado cerca de 20 artistas Durante a noite a arte ganha os espaços da oficina mas durante o dia a metalurgia funciona normalmente mostrando que por aqui os funcionários também são verdadeiros artistas como o seu Francisco Jorge que há mais de 20 anos fabrica peças em metal Eu acho importante porque no fundo nós somos também um artista é, porque pegar um pedaço de ferro bruto que vem lá dali do fim do quintal e produzir uma peça como aquela que está ali eu acho que é uma arte Para a estreia do espaço as obras de arte têm chegado aos poucos o palco já está montado as paredes ganharão intervenções com obras visuais esculturas e o ambiente gastronômico darão o toque final E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! E aí